A gente está no Centro Cultural Grajaú, aqui no extremo sul de São Paulo, e nós estamos agora na sala de cinema que carrega o nome do Sabotage. É muito interessante pensar o nome dessa sala, que foi o nome escolhido pela comunidade, por um conselho da comunidade, e que escolheram o nome Sabotage, assim como outros nomes também, como Carolina de Jesus, o Nigas, o Saguão, então cada espaço desse Centro Cultural carrega um nome aqui, especialmente o nome Sabotage. E eu fui convidado pelo Centro Cultural para fazer um painel em homenagem ao Sabotage. E fiquei muito feliz por poder colar uma imagem, que é uma imagem do Márcio, muito simbólica e conhecida do Sabotage. Eu fui muito feliz por ter sido escolhido e poder representar e colar essa imagem tão significativa para a comunidade. E é muito bacana estar aqui, eu sou morador aqui do Grajaú, e no meio do processo da colagem, já vê como que as pessoas passam, entram e param na frente, olham e se fotografam na frente do Sabotage, sabe? Eu fui muito bom, um beck muito louco e a maldita, a heroína, a tal da bomba da Hiroshima. Aqui se faz o fim pra periferia, melhor jogar pra cima que tomar. Tio, vou falar, delito, ódio, sangue, suor, amor e ódio, roubada. Se não ter fé, tio, se tranca em casa e não saia, ligue a TV, talvez você vai ver. Pode crer, me vê num outdoor, querem me pegar pra ló, vestibó. De menor problema, sai pra quemba ló, dão valor pros fós. Ter dó de quem vence, arriscar na vida, bandido, custo de vida, dá laço sem nó. Lembra a vó, ó da modó, criança na periferia, vive seis, tudo e só. Então pra mim, meu, é um privilégio, assim, queria agradecer a família que disponibilizou, inclusive esses manuscritos das letras do Sabotage, que é um documento histórico muito importante, sobretudo pra juventude e tal. Então é só agradecer a vocês, oportunidade da ajuda. Quero agradecer a família toda aqui do Grajaú, que é um povo muito forte. Agradecer ao André mais uma vez, por esse projeto e esse centro cultural também, foi, meu, que é isso, não, 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 é nóis, foi bem mais do que recebido aqui. Eu e a Tamires, eu e o Rio de Janeiro, é, meu, sabe, eu vi com vocês lá, tipo, montando projeto, é, fazendo aquele grafete. E, assim, quem chega na hora, que já tá montado, ó, legal, mas quem, no batidão ali mesmo, vocês montando, tal, é, colo, não sei o que, ali, caramba, que, sabe, então, assim, e aí o pessoal do hip-hop, é, o mercado de dois e três, ó, tem que se basear nisso, sabe, então, é, é, cada um abrir uma, as, 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 as portas pro outro, e, eu espero que também em breve, nós, 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 nós levamos um, por exemplo, desse pra nossa comunidade e também pra outros lugares também. É, eu quero agradecer vocês mais uma vez, é, muito obrigado pelo convite e, por essa casa também, por, por, homenagear ele, esse cinema, essa vontade, em breve vai ter uma atração aqui também, vai fazer um, vai, de vidro comitário, e o Iá também pode fazer um bate-papo, tal, então, é, é, qualquer convite, estamos de, de, de braços abertos. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. É isso, gente, vocês se sintam convidados de estar aqui, qual que é o endereço daquilo? Aqui a gente tá próximo ao Terminal Granjaú, é, ao lado do Campo de Futebol Clube Colorado, e todo mundo já conhece o endereço exato, não sei, mas estamos aqui no Calçadão, no Centro Cultural Granjaú. Não tem erro, gente, venham ver, venham fazer parte desse projeto, vocês venham aqui, vocês vão conhecer, né, o grande trabalho que o André fez, vocês vão tirar foto de vocês, é, tá lindo, a gente vê o, a gente que tá dos bastidores, dos bastidores, a gente tem visto o trabalho, mas o resultado, ele é magnífico, é fantástico, tá maravilhoso, tá gratificante o trabalho, é uma honra estar aqui com vocês, né, e ver o trabalho que foi feito, e também de, também é uma honra pra mim de estar numa sala de cinema nomeada do Sabotage, né, que ele pensava, ele ia além, não só cantava, mas era ator, ele tinha vários projetos, ele rompia barreiras, e é isso, gente, então faz a, é, como posso falar, explicar pras pessoas, venham fazer parte da história dele também, né, tanto aqui no cinema, e conhecer a exposição, é uma foda, vocês vão amar. Pronto, e, e, e combinou bastante mesmo, porque, foi fato, né, também, que ele ter, uma honra de participar em dois filmes, em que o Cândido Invasor, ele gostava mesmo muito de cinema, então, sabe, é, por onde que ele esteja, ou, até então, se ele tivesse 500 e nós, ele ia ficar bastante feliz com vocês, né, bastante, legal. Aquele que infringe a lei na Blitz, pobre tratado como um cafajeste, nem sempre polícia que respeita alguém, nem casa invade, a sopa ou fala baixo ou você sabe, maldade, uma mentira deles, dez verdades, momentos ocular é respeito, estilo um cofre, só leva os mortes, filhos do vento, um super-homem, lá cada vez ter um lagado atrás do porte, quando o Flamengo é capaz de denunciar o irmão pros homens, puxa-te-jogue, o papo não se envolve, anda só, mas o respeito é lei também melhor, tipo maneira, estilique, exige uma forquíria, rap é mini-dia, um integrante da família com uma ideia fixa, que atinge a maioria que ainda acredita, no plano B, periferia, hoje quem pratica, tá ligado que é o que liga, porque vira, 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 aí, se liga na fita, na data, os otados estão maquinados, no morro pelo que falaram, pode atirar, depois desprestarem também o seu povo, abre o olho, o cara é piolho, é sempre o mano dos nossos o inimigo, tem astra, barca, beija, também tem moto, é zona sul, ganam meu bairro, me notei, não deixei rastro, comentaram, forjaram, doze parancas no barco, mais no bairro, eu pego meu pinho, na fé vinha vindo, na fé vou seguir, Deus que me livre, na mira dos tílios, é maneiro, não fico, não brinco, nem mosco, meto um famejo destroço, barriga, acorda com ódio, filho do céu, não pode ser réu, quem vem das ruas, não joga fácil, se o Triniti nasceu a quem viveu, não foi o Clim, quero mensagem, eu quero todos ver os manos, sim, mas se for pra trocar de ecos, mano, eu fico muito feliz, agradeço a vocês, agradecemos, e até a imagem lá fora, ela tá, algo que assim, ela envolve muito grande, o que era que vocês vão entender, né, a, eu não vou falar pra vocês venham ver o que acontece lá fora, que tem algo do nossa vontade, mas tem algo que representa também, né, aqui o, né, a comunidade, então assim, mesmo, você, mesmo você, mesmo você, mesmo você, mesmo que você, mesmo você, muito bem, é, que assim, a gente vendo, observando, tipo assim, você misturou mesmo a realidade da, da comunidade com, né, a história da nossa vontade, e ficou magnífico, ficou muito bom. Porque nós vimos a imagem, eu ouvi lá, o rio, os barcos e tudo, aí o campo tem que ser, mas isso, por que? Tem um barco, tem um rio, eu falo, não, aqui tu tem muito a ver com o Guadaú, tem rio verde aqui perto, tem gente de barco e tal, eu falo, ah, tô bacana, então, a gente é uma, mas quem você olha, você entende tudo, que legal isso, você bate o olho, você entende. É isso, queria agradecer mais uma vez, agradecer também ao João por estar documentando esse momento, agradecer, agradecer a Elane aqui do Centro Cultural que convidou, agradecer a Elane, a Elane e o Fernando que ajudaram na produção fazendo essa colagem, aos jovens monitores, e é isso, mano, obrigado, valeu, valeu, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.